Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean E hoje eu tô aqui pra trazer um gameplay desse jogo que vocês estão vendo na tela que é Psychonauts É isso aí, um clássico do Playstation 2 Um jogo que tem pra PC, tem pra vários consoles Mas eu acho que ele ficou mais famoso lá no Playstation 2 Olha o banheiro do Shrek aqui E cara, é um jogo fenomenal Ele tá aí, eu já fiz o vídeo até vocês, não sei se vocês viram Mas segunda-feira sai um vídeo de dicas Com dicas aí de que é pra você comprar jogos de Playstation 2 no Playstation 4 E aqui, esse é um dos exemplos aqui De jogos que estão disponíveis no Playstation 4 Que é da época do Playstation 2, né Então tá bem legal Pra você que tá assistindo esse vídeo aí Na semana do lançamento aí, semana do dia 24 de maio Não, junho, desculpa 24 de junho de 2019 Você pode comprar esse jogo na PSN por apenas 4 reais, cara Ele tá muito barato, 4 reais Vale muito a pena É um jogaço É um dos melhores jogos do Playstation 2, na minha opinião É um jogo bem avaliado É um jogo indie, digamos assim Porque a galera, na época que saiu, não comprou, né Como sempre, não é um jogo popular Que todo mundo jogou, tal É mais um jogo de nicho E que é muito bem visto pela crítica e tal Por todo mundo É... E fica quieto aí, rapaz É... E é um jogo que, cara Olha É fenomenal, é fenomenal Mas vamos lá Vamos jogar Vamos parar de falar besteira Eu tô coletando um monte de colecionável aqui Que tem pra pegar Tô escorregando na parada E vamos mostrar o que é É... Pra vocês Ele é basicamente um jogo de plataforma em 3D, tá Bem no estilão, assim Deixa eu ver do que Estilão do... Um jogo mais popular Que seria parecido Não é igual, tá Mas é parecido Seria tipo Mario 64, vai Seria parecido com Mario 64 Só que com uma pegada diferente E é um jogo que é totalmente engraçado Aí, ó É que é complicado Porque só tem em inglês Esse é um problema Porque é um jogo que o diálogo dele É hilário Ele é totalmente feito pra ser engraçado É... E com os diálogos muito bons, assim É um jogo meio... Meio viajão Como se fosse... Imagina como se fosse o Mario 64 Só que feito baseado num filme Ah... Sei lá Da... Da... Da Dreamworks lá Tipo... Que nem eu falei do Shrek Ali no começo, né Você pode perceber Pela aparência dos personagens Que não seria um filme da Disney, né Seria mais um filme da Dreamworks, assim, né Com o Shrek E tal Com os personagens mais bizarros Uma história mais bizarra Do que todo mundo bonitinho Todo mundo certinho, né Eu vou passar aqui a historinha Porque sei que a maioria de vocês Não entende inglês, né Mas se você entender inglês, cara Recomendo muito pra você parar e ouvir Mas pra você que não entende O jogo ainda é divertido pra caramba Vamos começar aqui a primeira fase Com o nosso técnico Oleander Aí, né E vocês vão ver agora o conceito do jogo Que é o seguinte Você tem aqui que a gente tá num acampamento Pra treinar os Psychonauts aí Que são... Que são basicamente os... Astronautas da psique humana Digamos assim, né, cara Da... Da consciência humana Então o que você faz nesse jogo É que você entra no cérebro das pessoas Tá E você vai ver agora o que vai acontecer Olha lá Olha a cutscene Olha... Olha que da hora A galera tem uma portinha na cabeça, né Que é colocada ali E você entra lá Pra você poder... É... Investigar Quais são os males na cabeça daquela pessoa E tentar salvar ela Tentar curar ela Ou tentar às vezes até... Não só isso, mas Descobrir informações Às vezes você tem um cara Sei lá, é um bandido E você precisa descobrir Aonde que ele pegou tal refém Ou por que que ele vai fazer Qual é o plano dele Então você entra no cérebro dele Você, o Psychonaut Entra no cérebro dele Pra tentar conquistar essas informações É... E é muito da hora Porque todas as fases São baseadas nisso, né São baseadas nos personagens E no... Na mentalidade dele, né Então quando você tá num mundo fictício No mundo da mente do cara É tudo muito maluco E é tudo baseado Na psicologia Do personagem que você está entrando na cabeça Então É meio complexo É... Mas é bem legal E é divertido pra caramba Cara, é meio que... Agora que eu lembrei É meio que o Inception Vai Vamos lá Pum! Dá uma porrada nele E aí a gente começa a fase Tá aí Essa parte é legal E esse aqui é o treinamento Esse aqui é o nosso técnico, né Como vocês viram Ele é o coach O Oleander E a gente tá aqui na fase de treinamento Pra gente tentar passar E aprender as mecânicas do jogo, né Como vocês estão vendo Como eu falei É meio Mario 64 Opa Eu caí Deixa eu subir aqui de novo Vamos lá Pulo duplo Isso, muito obrigado E é bem Mario 64 Só que como eu... É complicado comparar com o Mario 64 Mas é um jogo de plataforma em 3D Tá? É mais isso do que outra coisa Como vocês podem perceber aqui É que o Mario 64 é o mais famoso de plataforma em 3D, né Então é difícil de comparar Ele é diferente Mas é parecido Vamos botar nessa... Nessa realidade, tá? Aqui tem as paradas que a gente pode coletar É um figmento Eu não sei como é que fala isso em português Fragmento Deve ser um fragmento É... Que tem durante a fase E eles são sempre baseados aí É muito legal que é baseado na... Na psique das pessoas mesmo, né Aqui tem uma bagagem emocional É muito bom Porque eles pegam realmente conceitos reais da psicologia, né E eles tentam adequar pra dentro do jogo, né Desse mundo fictício Desse mundo mais cartunesco Que eles inventaram Então eles tentam fazer esses conceitos É... E você tem aqui a bagagem emocional Eu não lembro o que que eu faço Ah, tá Eu preciso pegar a... Faz muito tempo que eu joguei esse jogo Tá vendo isso aqui? Que é uma tag, né É uma etiqueta Que você pode pegar E colocar na bagagem emocional, né Então você coloca aqui Deixa eu pegar aqui mais uns fragmentos Bonitinho Estão vendo fragmentos São tipo... Parece uns desenhos de giz Né E daí a gente dá o pulo de volta aqui E pronto A gente conseguiu Fazer com que a bagagem emocional fique feliz Ela estava triste E agora ela está resolvida E a gente tá vendo, ó Mandou a bagagem emocional embora É... Com... Tô falando É... É comédia É engraçado É um negócio também Ele é bem profundo esse jogo, cara É bem legal Por isso que ele é tão considerado Assim um jogo Artístico, né Jogo cult Digamos assim Que não é Tipo, público geral Assim Não vai pirar muito, né Não é um jogo Assim que Todo mundo vai falar Meu Deus Que espetacular Não é um... Um... Calf Dante da vida Um Battlefield e tal Não, é um jogo mais realmente Artístico mesmo É... Nesse sentido da palavra Então não é algo que a galera vai ter Tanto apelo Popular, né Mas ele é um apelo um pouco mais É... Pouco mais Desse tipo de coisa, né Pouco mais pra galera que realmente gosta de videogames Gosta de arte e tal Então ele é mais nessa pegada, né Mas como ele tá 4 pila, mano Se você conseguir comprar ele essa semana por 4 pila Vale a pena porque Mesmo você não entendendo muito Dessas coisas que tá aqui em inglês Ele é ainda um jogo extremamente divertido De plataforma Em 3D Que é uma coisa que a gente tem pouquíssimo Hoje em dia, né Tá bem difícil ter jogo De plataforma hoje em dia É... É uma... Ó, agora eu tô tomando dano É uma das... É uma das penas que eu tenho hoje em dia Nos jogos É... É mais a Nintendo que faz jogo de plataforma, né O resto Realmente tá bem defasado Não tem tanto jogo assim, ó Vamos ver mais uma cutscene Engraçada Não conseguimos passar disso Isso é estúpido Parece um teste Provavelmente tem um segredo Mas é uma rota mais avançada Ok Que isso O que isso quer dizer? Você acha que... É... Você é mais avançado que eu? Novato Desculpa o quê? Eu não sou estúpido Você é estúpido O técnico é estúpido O campamento inteiro é estúpido Aquela coisa... É... Aquela coisa voando pra você É estúpida E daí ele me chutou pra baixo Muito obrigado É isso aí Muito obrigado Ele falou que o que tava voando Na minha direção Era o pé dele E me chamou de estúpido Muito obrigado Muito obrigado Esse é o... Né? Percebe-se que ele é uma pessoa Gente boa, né? E aqui a gente conhece a nossa Outra protagonista Na verdade é bem protagonista Mas ela é a... A coadjuvante A segunda A coadjuvante principal Digamos assim Que é a nossa amiga Que ela ajuda o Rez aqui Que é o personagem principal Na sua jornada Eu vou passando aqui O diálogo é meio grande Ela bota a gente de volta Aqui pra cima Eu não vou pegar tudo não Vamos tentar passar É... Pela fase completa A gente precisa desligar Se eu não me engano Ui Muito obrigado Ela falou que eu bato Como um homem Como um garoto Na verdade Tá E... É isso aí A gente sobe E passamos Pronto Não tem muita dificuldade Aqui nessa fase E agora eu não lembro O que tem que fazer Ah, eu preciso subir no balão Vamos lá Ui Plataforma 3D Como você pode perceber Tem bastante... É que tem bastante coisa Que eu não abri ainda Nessa aqui é a fase de treino Então tem outras habilidades Que você vai adquirindo Conforme o jogo vai passando O jogo vai ficando um pouco Mais complexo É... Cara É divertido Não é um jogo difícil Não é um jogo Que vai testar Suas habilidades Como um gamer Não Ele é da hora Ele é bem feito Não tem tanto bug Não tem tanta coisa É... É... Não jogo pra vocês divertir Passar o tempo Então... É... Vamos ver o que vai acontecer Com aquela criança Geralmente as crianças Se fodem aqui Nesse... Desculpa o palavreado Mas... Essa é a verdade Olha lá Ela explodiu É... É... Isso aí Perceberam que o que eu falei Não é mentira Né? Mas vamos lá Vamos continuar É... É bem estranho Como eu falei É que eu tenho um gosto Peculiar Assim Eu gosto de jogos artísticos Eu gosto desse tipo de coisa Então esse é um jogo Que quando eu joguei na época Lá no Playstation 2 É... Falou muito comigo É muito divertido Eu gosto bastante das piadas Que ele faz E tal Então... Eu acho legal as referências É que ele tenta fazer a psicologia E tal E como o ser humano É um pouco zoado Né? Então ele tenta fazer Esse tipo de coisa Ô caramba E agora a gente tem que subir Aqui Na parede Os gráficos Como vocês podem ver Esse é um problema dos jogos De Playstation 2 Ou Playstation 4 A Sony Sei lá Ela meio que caga Eu vou ser sincero Isso aqui é meio que Esse jogo aqui ainda tá funcionando Bonzinho ainda né? Mas... É... Tá bom Muito obrigado Ele falou que se eu passasse Ele ia fazer ele parecer mal Então toma Pareceu mal Vamos lá Bob Ih Ai desculpa Não era pra te bater Triângulo desculpa É uma coisa que a Sony faz Ela meio que caga Então... É... Vamos lá Vamos pedir pra ele me seguir Vou ajudar ele a passar pelas minas A Sony meio que caga Então ela não faz Nenhuma mudança Tipo... É... Não bota Gráficos novos Não dá uma melhorada Que nem a gente tem lá no Xbox Isso é uma coisa que o Xbox faz bem melhor Aqui do que a Sony Né? Do que a Microsoft faz melhor que a Sony Que é fazer esse tipo de... Eu não posso fazer isso Vamos moleque Não! Meu Deus Meu Deus Eu preciso salvar ele agora Não! Então tá Problema seu Vambora Ah... E é isso aí Acho que a gente chegou no final da fase já Se eu não me engano A gente tem que tirar a bandeira Mas como eu tô falando Ele é... Você pode ver que ele é basicamente um jogo de Playstation 2 Meio que... É... Esticado Pra ficar com os gráficos aqui No Playstation 4 Ele não tem muito carinho Muito cuidado As texturas não foram modificadas Não foi nada Tudo realmente Como é o jogo do Playstation 2 Eles simplesmente portaram Aqui pro Playstation 4 Né? Então Acaba tendo esse probleminha Né, cara? É uma parada que é meio... Fica meio zoado Ah... Tá É... E... Esse é o problema Mas pelo menos você consegue jogar Os jogos antigos Num hardware Novo, né? O jogo carrega bem mais rápido Você tem aí a facilidade De você estar no seu Playstation 4 Se não precisar Ficar instalando o seu Playstation 2 Aí Ou pegar o PC Pra rodar Que às vezes o jogo velho Pra rodar no PC É difícil, né? Você tem que instalar Um milhão de software Lá pra... Pra fazer É... Uma... Sei lá Tem que instalar pra botar Modo de compatibilidade Sabe? Esse tipo de coisa É... E... E... E às vezes é bem complicado É bem complexo De você fazer isso E às vezes não dá certo E aqui não Você tem essa facilidade, né? Mas é só Isso geralmente Que você vai ganhar Você não vai ganhar Nenhuma qualidade gráfica Não vai ganhar Qualidade É... De processamento Tal Vai ser basicamente A mesma coisa O jogo vai rodar um pouco melhor Porque ele tá rodando Num hardware superior Mas Ele é basicamente O mesmo jogo Então ele tem o mesmo código Ele tem a mesma aparência É... Isso é um pouco triste Porque, pô Um jogo que nem esse aqui Que ele é bem... É... Ele é bem artístico, né? Ele não é um jogo Que tenta trazer gráficos realistas E tal Então você conseguiria fazer Uma coisa bem legal Mesmo com esses gráficos aqui Se você dá só uma Uma melhoradinha aí Né, cara É... Você conseguiria Deixar o jogo mais bonito Deixar ele com... É... Rodar melhor E tal Esse tipo de coisa Então... É... É um pouco triste isso É... Que a Sony Meio que caga E ela faz isso com todos os jogos Até tem alguns jogos Eu vi uma galera Reclamando muito Dos jogos do Jack and Dexter Lá Que eles colocaram Que tem... Tem horas Tipo que o jogo Simplesmente não funciona Ele tem alguns bugs Bem... É... Que não tinham No jogo original, né? E eles acabam realmente É... Sendo... Bem... Como é que eu posso dizer? Quebrando o jogo Basicamente Que você não consegue Avançar de certa parte Tem alguns glitches Que realmente danificam A experiência do jogo E tal Coisa que não tinha No jogo original Então... É... É um pouco triste isso Mas o Psychonauts Pelo que eu joguei até agora Ele não tem nenhum desses problemas Ele roda liso E bem pra caramba É... É aquilo que eu falei Não tem nenhuma melhoria, né? Você tá jogando O mesmo jogo lá Do Playstation 2 Mas... É... 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 Isso pra mim já é bom Porque eu adoro esse jogo Eu acho ele fenomenal Acho que todo mundo Tem que jogar ele Ah... E olha aí Aqui a gente tem agora É... O cofre Aqui com as coisas Que a pessoa tem que escolher Dentro do cérebro É... Dentro da... Na verdade é meio cérebro, né? Você tá entrando meio que Na... Na psique da pessoa, né? Como ela pensa A gente vai quebrar o cofre aqui De memórias secretas Pá, pá Vai Deixa eu sair Cofre dos segredos Isso aí Muito obrigado Ó... E a gente consegue sempre ver Um pouco da memória dele Olha É legal que é Você tá vendo É tudo estilizado É... É muito da hora, cara É... Tem muito com... É... É... Muito valor artístico Esse jogo É... E é uma das paradas Que faz você ver Que realmente Videogames são arte, né? Galera E esse é um dos jogos Que com certeza Prova isso Muito, muito bem feito É... Aqui é pra gente Teletransportar É verdade Um insetinho Tá, pode cancelar Muito obrigado E... Não, eu acho que é isso, né? Eu acho que acabou Deixa eu ver É, eu acho que é isso Ah não Tem mais lugar pra gente Continuar Aqui A gente dá um tapa aqui Ó... Pau O negócio cai E vambora Vambora E agora, ó Ih, agora é complicado, hein? Ai Vamos pegar a bagagem emocional A gente tem que ir batendo, ó Pra evitar os tiros lá Tá vendo, ó? Só que a gente... Pra gente conseguir levantar outra A gente precisa derrubar essa Ai Aqui uma bagagem emocional Mais uma Pode ver que elas tem Formaços diferentes, né? Então você precisa pegar O tag aí A etiqueta pra bagagem certa, né? Você pode ver que é baseado pela cor aí É... E durante a fase tem várias E como vocês podem ver Às vezes você pode perder Tem uma que eu peguei Eu peguei uma bagagem Pra um... É... Pra uma mala, né? Pra mala vermelha E eu não encontrei a mala vermelha Então é nesse sentido Que ele é parecido com o Mario, né? Que você pode voltar Nas fases Ah... Mais antigas E tentar pegar Esses bônus extras Que você acaba tendo Durante o jogo, né, cara? Então isso é bem legal É... E... Muito obrigado Eu curei minha Saúde mental ali Tá vendo? Que é o meu cerebrinho ali É... E também tem esses Esses fragmentos aí Eu não sei se é fragmentos Que falam em português É... Figments Mas é algo assim É... E você também pode Tentar coletar todos Que você tem aqueles bônus especiais Coisa de jogo De plataforma Dessa era, né? Da plataforma 3D, assim É... É bem esse tipo de coisa Que acaba tendo Nesses jogos, né? Bastante colecionáveis Assim Durante a fase Você pode pegar E... E... E ficar vindo várias vezes na fase Só pra poder pegar os colecionáveis Esse é o objetivo Mas se você não quiser Você simplesmente Ah, não me interessa Eu quero só passar de fase Você pode também Não tem problema nenhum O jogo te dá essa opção, né? Então Dá opção pra malucos Como eu Que gostam Demais do jogo Ó, tá vendo? Aqui nessa parte aqui Tem vários fragmentos E você tem que pegar Já errei dois, já, ó Tem que pegar fazendo Essa descidinha aqui É... Então é um colecionável Da hora pra caramba E aí você vai... Ó, o que ele tá praticamente Ensinando as mecânicas Do jogo, né, cara? É muito da hora Agora a gente precisa virar Vira Triângulo Vai Chu E agora a gente precisa Pular pra cima Boa Vamos lá, moleque Vamos Uou 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 Calma Calma Chu Vira com o triângulo Vai Vamos, rest Isso Agora a gente quebra a parede E entra aqui Tá, tá cumprindo essa fase Achei que ia ser mais curto Mas tudo bem Vamos indo embora É... Vocês estão vendo aí já Com o F-Psychonauts Deixa eu pular na corda, por favor Aê Agora a gente Pra balançar também Eu lembro que dava pra pegar na corda E eu morri Ai, ai Muito obrigado Ai Ah, tá Não, tá certo então Ah, é Eu lembro que dava pra fazer isso É que eu tava O jogo não tava deixando Apertando errado Aí a gente Pula errado Muito bem, gênio Gênio Pula, por favor Aê Sobe Pula Sobe Pula Aí agora você Aperta o triângulo Gira pra lá Isso Vai Foi Aê Agora você sobe Com licença Com licença Com licença Não, agora desce Não, sobe Isso Triângulo Gira Tem um pouquinho de delay nos controles Eu tô percebendo Aê, mano Muito obrigado Ai, ai Eu vou encerrando por aqui Já deu 20 minutos Acho que vocês já viram bastante O que que é esse jogo, cara É fenomenal Como eu falei Se você tá vendo aí Nessa época Que o jogo está Que eu tô fazendo o vídeo, né Na semana Que eu tô lançando esse vídeo Você pode comprar Psychonauts por 4 pila 4 pila Na PSN E vale a pena Apesar de ser tudo aquilo Que eu falei dos jogos De Playstation 2 aqui Da É Da Do Playstation, né Eles acabam não tendo No Playstation 4 Então fazem muitas modificações É basicamente o jogo do Play 4 Do Play 2 Que você tá jogando aqui No Playstation 4 É Mas eu acho que vale muito a pena Só por ser esse jogo Maravilhoso Que é Psychonauts É É um jogaço E Eu acho que todo mundo Deveria jogar Pelo menos Uma vez Nas suas vidas, cara Porque Olha É algo fantástico E É um jogo que Às vezes você não vai gostar Mas pelo menos Experimenta ele Pelo menos Tenta jogar Pra você ver Se você gosta Ou não É E a galera morreu ali Como você pode ver Né Como eu falei já As pessoas nesse jogo Não Principalmente as crianças Não tem muita sorte Na vida É Porque elas acabam morrendo Nessas aqui Mas não se preocupe Porque elas não morrem De verdade, tá É só Dentro da imaginação Dentro do cérebro Aqui Do Nesse caso aqui Do técnico Que a gente tá Subindo na cabeça dele Aqui, né Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Deixem aí Aqueles comentários Marotos Pra ver o que vocês acharam Do jogo, né Cara Tá Eu morri Também não esqueça De deixar aquele Joinha Maroto Pra gente Na divulgação Não esqueça Aí de Seguir As nossas Redes sociais Também não esqueça De se inscrever No canal E acompanhar Todos os outros vídeos Que a gente faz Aqui Na Joinville Games Beleza, pessoal? Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Um abraço Pra todo mundo E também Charge Charge